Olá pessoal! Bem, hoje estou aqui em volta de um twing. Com este tipo de quadrante. Este é dos novos. Não é assim muito recente, mas pronto. Eu vou ali apagar a luz de revisão. Este que teve a fazer a luz de revisão. Eu vou acender aqui o quadrante. A gente vai apagar aquela luzinha. Este aqui já nem tem quilómetros nem nada. Estão a ver? Vou ali. É o meu mecânico. Ele agora é agricultor. Estava a continuar. Então ali a nossa luzinha. Vamos apagar aquilo ali. E ali o aviso de revisão. Que até já não tem quilómetros, como eu estava a dizer. Pronto. Então a gente vai usar o quê? Este aqui não tem botões de quadrante. A gente vai usar estes botões ditos aqui. Como na Renault. Que são quase todos os novos iguais. Os smarts também são iguais. Os novos que é identico a isto. Se vocês olhem aqui para a manete de velocidades e olharem para o do smart, veem logo que isto é igual. E deve ter o motorzinho Renault também deve ser uma coisa boa. Não interessa. Então vá. A gente vai começar. Vou ligar o quadrante. Vou aqui às setinhas. E vou selecionar ali a revisão. Eu vou à revisão. Ok. E quando chegarem à revisão. Eu estou só a usar a seta de cima. Ok. Só a seta de cima. Quando vocês chegarem à autonomia de revisão. A gente está de lá a chegar outra vez. É o set. Aqui vamos ficar a carregar na seta de cima. Ficar a carregar na seta de cima. E vocês vão ver que aquilo vai pescar. Ela está a pescar. Ok. Estão a ver que apagou. Vou tirar o dedo da seta de cima. Que eu estava a carregar na seta de cima. Ok. E a revisão está reiniciada. Eu vou tirar a chave. E vou ver se já está ou não. Já diz hello. Ok. A luz está apagada. Ok. Foi-se abaixo. É mesmo bom isto. Aí está. Ele está a trabalhar outra vez. Até treme. Já está com frio. Ok. Pronto. Fica mais uma dica. Já virem como é que isto se faz. É facilinho. Já sabem que é ali na manete. Estão de cima. E pronto. Está resolvido. Ok. Obrigado por assistirem. Subscrevam o canal. Está um botãozinho aí. E olha. Partem-se bem. E fica mais um vídeo. Obrigado por assistirem.